Os 10 primeiros sinais de demência. Você sabia que uma pessoa com apenas 40 anos já pode mostrar sinais de demência precoce, mesmo sem perceber? A demência é um declínio progressivo da função cerebral. As células nervosas do cérebro morrem, enfraquecem ou perdem a conexão umas com as outras. Muitas pessoas pensam na demência como perda de memória associada à velhice. Isso é verdade, especialmente nos estágios iniciais, mas vai muito além disso. Se a demência não for revertida ou retardada, ela progride para a insuficiência cerebral completa resultando em morte. Não é simplesmente um transtorno mental como muitas pessoas costumam perceber. Continue comigo nesse vídeo para descobrir os 10 sinais de alerta precoce de demência. Olá meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu canal preferido aqui do YouTube, só dicas naturais. Se você também gosta de dicas e receitas naturais, já deixe um gostei aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tivermos novos vídeos. Espero que você goste do vídeo de hoje. Primeiro vamos falar sobre a doença de Alzheimer, o tipo de demência que mais prevalece em todo o mundo, que representa mais de 60% de todos os casos de demência. O Alzheimer é causado pelo acúmulo de proteínas, o que leva a alterações no cérebro, resultando em uma perda na cognição, memória e raciocínio. É a sexta principal causa de morte de adultos nos Estados Unidos. O Alzheimer afeta 10% dos americanos com mais de 65 anos e 50% daqueles com mais de 85 anos. É importante saber que a demência e a doença de Alzheimer não ocorrem de repente, uma vez que você é mais velho. Começa quando você é mais jovem e leva décadas para se desenvolver e piorar. Outros tipos comuns de demência são demência vascular, demência de corpos de Levy e degeneração frontotemporal. Essa última é a demência mais diagnosticada abaixo dos 60 anos. E vamos aos sinais de alerta? Número 10. Perda de memória que afeta a vida diária. A pessoa que você conhece está esquecendo as coisas com mais frequência ou lutando para lembrar de novas informações? Alguns outros sinais incluem esquecer datas ou eventos importantes fazendo as mesmas perguntas repetidamente e precisando confiar mais em auxiliares de memória. Por exemplo, lembretes ou dispositivos eletrônicos ou membros da família para coisas que costumavam fazer por conta própria. Número 9. Desafios no planejamento ou resolução de problemas. A pessoa que você conhece está tendo problemas para seguir uma receita favorita ou acompanhar as contas mensais? Pessoas com demência podem experimentar mudanças em sua capacidade de desenvolver e seguir um plano ou trabalhar com números. Eles podem ter dificuldade em se concentrar e levam muito mais tempo para fazer as coisas do que antes. Número 8. Dificuldade em completar tarefas familiares. A pessoa que você conhece está esquecendo como dirigir ou até um lugar familiar? Fazer uma lista de compras ou jogar um jogo favorito? As pessoas com demência muitas vezes acham difícil completar tarefas diárias como cozinhar ou se vestir. Número 7. Desorientação no tempo e no lugar. A pessoa que você conhece está tendo problemas para saber em qual dia da semana ou estação do ano está? As pessoas com demência podem não entender algo se não estiver acontecendo bem na frente delas. E elas também podem esquecer onde estão ou como chegaram lá. Número 6. Dificuldade de entender informações visuais e espaciais. A pessoa que você conhece está tendo problemas para ver as coisas corretamente? Pessoas com demência podem ter problemas de equilíbrio, leitura ou julgamento de distância. Elas também podem achar difícil determinar a cor ou o contraste que pode causar problemas ao dirigir. Número 5. Novos problemas com palavras ao falar ou escrever. A pessoa que você conhece está esquecendo palavras simples ou substituindo palavras que não cabem em uma conversa? Pessoas com demência podem ter problemas para seguir ou participar de uma conversa. Elas podem parar no meio de uma conversa e não sabem como continuar ou podem repetir as suas falas. Número 4. Colocar as coisas no lugar errado e incapaz de refazer os passos. A pessoa que você conhece está colocando as coisas em lugares onde não deveriam estar? Uma pessoa que vive com demência pode perder as coisas e não pode refazer os seus passos para encontrá-las novamente. Por exemplo, guardar um ferro no congelador ou um relógio no açucareiro. Número 3. Julgamento prejudicado. A pessoa que você conhece não reconhece algo que pode colocar em risco a sua saúde e a segurança? Pessoas com demência podem experimentar mudanças no julgamento e na tomada de decisões. Por exemplo, eles podem tomar decisões ruins sobre dinheiro ou ignorar sua higiene pessoal. Número 2. Perda de iniciativa. A pessoa que você conhece está perdendo interesse na família, amigos e atividades favoritas e requer dicas e estímulos para se envolver? As pessoas com demência podem tornar-se passivas e desinteressadas devido a mudanças em sua capacidade de manter ou seguir uma conversa. Número 1. Mudanças na personalidade. A pessoa que você conhece está apresentando mudanças de humor e mudanças de personalidade? As pessoas com demência podem ficar confusas, desconfiadas, tristes ou nervosas? Eles podem ficar facilmente chateados em casa, com amigos ou quando fora de sua zona de conforto. E aí, você identificou algum desses sintomas nas pessoas próximas a você? Se você suspeitar que alguém que você conhece possa ter sinais precoces de demência, certifique-se de que eles consultem o médico para um diagnóstico. Aproveita e não guarda essa dica tão valiosa só para você. Compartilha ela com seus familiares e amigos. E se você gostou desse vídeo, me ajude deixando seu like aqui embaixo e me conta quantas estrelas essa dica merece. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!